Olá, queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1 ao 150, e hoje faremos as leituras dos Salmos 57 e 58. Orações fortes e milagrosas, para quebrar todas as barreiras, e abrir todos os seus caminhos. E o que representa o Salmo 57? Vejam! O Salmo 57 nos ajuda em situações difíceis quando precisamos fugir de violências onde sabemos que só Deus é nosso maior refúgio e fortaleza. É nele que devemos sempre depositar a nossa confiança. E assim, seguimos para leituras dos Salmos 57. Salmos 57 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. 3. Ele enviará desde os céus, e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Selá! Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. 4. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. 5. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a Tua glória sobre toda a terra. 6. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Selá! 7. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei, e darei louvores. 8. Desperta, glória minha, e despertai, saltério e arpa, e eu mesmo despertarei ao romper da alva. 9. Louvar-te, ei, Senhor, entre os povos, e eu te cantarei entre as nações. 10. Pois a Tua misericórdia é grande até aos céus, e a Tua verdade até às nuvens. 11. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a Tua glória sobre toda a terra. E assim, faixamos as leituras dos Salmos 57. Seguimos para leituras dos Salmos 58. Pessoal, antes de seguir as leituras dos Salmos 58, peço a todos vocês, que continuem seguindo aqui no TikTok. E se inscreva também no meu canal, lá no YouTube, pois lá, é a base de todo esse trabalho. Deixe seus likes, e ative o sininho das notificações, para que vocês sejam informados sobre outras postagens, e assim, possamos ajudar a muito mais pessoas, que estejam passando por algum momento de aflições, e com a ajuda de todos vocês, esse trabalho será muito mais gratificante. Trazendo até essas pessoas, a Palavra de Deus, para que todos os seus caminhos sejam abertos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. E assim, seguimos para leituras dos Salmos 58. As pessoas também perguntam. O que diz o Salmo 58? Resposta. O Salmo 58 é um clamor do justo a Deus, que pede pela misericórdia e a justiça divina contra os violentos que insistem em perseguirem seus erros. O justo sabe que em Deus a sua recompensa é certa e que os ímpios serão julgados por ele. Seguimos para leituras dos Salmos 58. Salmos 58. 1. Acaso falais vós, deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? 2. Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra apesais a violência das vossas mãos. 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, o andam errados desde que nasceram, falando mentiras. 4. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, ou são como a víbora surda, que tapa os ouvidos. 5. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. 6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. 7. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher, que nunca viu o sol. 9. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará a ele, vivo e em indivinação. 10. O justo se alegrará quando vir a vingança, ou lavará os seus pés no sangue do ímpio. 11. Então dirá o homem, deveras a uma recompensa para o justo, ou deveras a um Deus que julga na terra. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 57 e 58. Abraços a todos, fiquem com Deus nosso Senhor, e até os próximos vídeos.